Pra todas as mulheres seguras do Rio de Janeiro Essa é só pra vocês Só dá voz comigo, vem Quem fizer ela feliz, ela se faz Se o cê ama, ela te ama Se o cê trai, ela te trai Joga! Não tenta ser, não aguenta a briga O prazer pizela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Wow, yeah!